Na porção ocidental da região amazônica, o gasoduto Urucu-Porto Velho ligará a província petrolífera do rio Urucu, no estado do Amazonas, ao estado de Rondônia. A CIDADE NO BRASIL Essas casas aqui, todas elas foram pro fundo. Vai pro fundo. Muito baixa a terra. E qual é o período que fica a lagada? Aqui é mês de maio. Aí nós fica até agora março, fevereiro, aqui. Aí é que nós se muda pra lá, pra terra firme. Aí nós passa março, abril, maio, junho na terra firme. Quatro meses. E o que que faz na terra firme? Quebrar a castanha. Vai buscar um lixo de castanha daquele pra mim, eu vou mostrar pra ela como é. Não pode? Ah, faz uma carreira com ela mesmo. Faz aquilo. Você pensa que está esperando ela? Só nas carreiras. Aí é. Um. Aqui é a outra. Aí. Bota aí. Aqui olha. A gente encosta, aqui é o rio. Qual rio? O puru isso aqui. Isso aí. Aí encosta aqui. Isso aqui o cara anda por terra. Isso aí é onde? Na floresta? É. Na floresta. E aí aqui pega a canoa. Aí daqui pra cá é água. Aí o cara rema daqui pra cá. Aí anda por terra. Aí por roçada. Aí demora quanto? Dá mais de trinta minutos. É embora pode descer? Um? Úm é. Atualmente, os comunitários daqui, eles vivem do serviço de castanha, da castanha do Brasil, né? E nós temos aqui um pequeno castanhal que dá em média de 550 a 600 hectolitos de castanha. Esse castanhal é dividido em vários setores, que nós damos o nome de veredas de castanha. Então eu pego essas veredas e distribuo dentro das famílias que moram aqui. Se tem oito famílias, para cada família eu dou uma vereda de castanha para eles, né? Para o sustento da família deles, de cada um. Esse aqui que é a mandioca, a mandioca, né? E esse aqui que é a manívoa. Esse aqui é para fazer a farinha, né? Vai cortar aqui e põe de molho para ela afrouxar da casca, né? Porque ela vai ter que afrouxar a casca, né? Aí o cara tira e faz a farinha. Na época da cheia fica tudo parado, né? Quem trabalha de agricultura, né? Porque as praias, na época da cheia, vão tudo para dentro d'água. Aí durante esse período, aí as pessoas ficam comendo aquilo que plantou durante o verão. No tempo da seca, né? O rio tá seco. Então o feijão, o milho, a farinha, né? Aí o que eles plantaram durante o ano, o verão, eles vão comer no inverno. O que o senhor se mantém aqui? É, com a planta, o feijão, a roça, o peixe, a gente pega para vender. A gente vem para os compradores mesmo, para os quariensos, paraensos que vêm comprar. Só não vem mais de inverno, assim, de março em diante eles não vêm mais não, mas de verão eles vêm. De mês em mês eles estão aqui. E como é que o senhor faz no inverno? Quando tem comprador de madeira, a gente tira madeira. E aí não tem, é só por isso mesmo. Passa só mesmo comendo a farinha, já tem a farinhazinha da gente, né? A gente passa meio ruim no inverno, não é muito bom não. Inverno não é bom. Que a gente produz mais, arranja mais produção, né? A gente vive mais tranquilo. O dinheiro aqui corre pouco. Não corre dinheiro aqui na região, não. É difícil. Mas aí para o senhor comprar um motor de luz, para comprar um rabeta? É, eu produzo, né? Eu vendo e troco para a produção. E aqui tem alguma época do ano que o pessoal proíbe de pescar? Tem, no verão. No verão o Ibama dá em cima. Não gosta que ninguém use o bicho de casco, pescar o bicho de casco. Não pode pescar o pirarucu, não pode pescar o tambaqui, que é imporibido, né? A gente pesca, mas é assim, por detrás da zona, para a gente comer, né? Esse aqui dá o nome de arrastão. Fica um aqui na canoa com a corda, né? Amarra na banca da canoa e sai levando por aqui. Aí o outro sai soltando para fora, no rio. Aí quando termina, aí vai descaindo no rio, até o peixe malhar, né? No tempo do meu pai não tinha esse tipo de pesca. No tempo do meu pai é para matar o pirarucu. Tinha que ser no arpão, né? Ou no anzol, com isca. Depois que apareceu esse tipo de pesca, de malhadeira, arrastão, a gente está com uns 30 anos atrás, mais ou menos. Isso pegava muito, vixi. Hoje em dia, ou tem pouco peixe, ou então é que o peixe cisma, né? Mas eu acho que tem mais pouco peixe do que o peixe cirmar também. Begitinho.